Nesse próximo domingo, dia 2 de outubro, acontecerão as eleições em nosso país e algumas alterações foram registradas. Aqui no estado de Mato Grosso está marcada para iniciar o horário de votação às 7 horas da manhã e se estende até às 16 horas. Além dessa alteração, é muito importante ressaltar que, em relação aos locais de votações, algumas sessões foram alteradas aqui em nosso município. Os locais de votação em Juara ficaram assim definidos. Na Escola Estadual José Dias, as sessões serão 1, 2, 43, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na Escola Estadual Comendador José Pedro Dias, as sessões 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra ficou com as sessões 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Na Escola Estadual Oscar Soares, sessões 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 132, 137 e 139. Na Escola Estadual Dom Aquino Correia, sessões 40 e 41. Na Escola Estadual Cecília de Castro Barbosa, sessões 45. Na Escola Municipal Francisco Sampaio, sessões 50, 78 e 70. Na Escola Estadual Iara Maria Minouto Gomes, sessões 56, 61, 64, 65, 68, 72, 121, 125 e 138. Na Escola Militar Tiradentes Cabo Israel Wesley Prado de Almeida, sessões 35, 34, 36, 37, 57, 62, 63 e 66. Na Escola Estadual Nivaldo Fracaroli, sessões 67, 68, 140 e 73. Na Escola Municipal Rui Barbosa, sessões 58. Na Escola Municipal Presidente Costa e Silva, sessões 38, 39, 53, 74, 76, 77 e 123. Na Escola Municipal Maria das Graças Calmon Requena, sessões 48, 71 e 126. No Salão Comunitário Japuranã, sessões 75. Na Escola Municipal Caiabi, sessões 47 e 135. Na Escola Municipal Indígena Nova Esperança, sessões 124. Na Escola Municipal Jardim Califórnia, sessões 129, 49 e 136. Na Escola Municipal Indígena Nova Esperança, sessões 47 e 136. Na Escola Municipal Indígena Nova Esperança, sessões 47 e 136. Obrigado.